Não jogue fora mais casca de ovo, galera, isso mesmo, olha só que legal a dica que eu vou passar hoje. Tá sofrendo aí com muita lagarta nas suas plantas? Elas estão comendo todas as suas plantas? Então, ó, assiste o vídeo até o final e vem comigo! É, galera, isso mesmo, hoje eu vou te dar uma dica muito simples de fazer pra você que sofre aí aquelas lagartas, né, pessoal, que vai comer nas suas plantas, principalmente as plantas de folhas, couve, né, alface, elas comem tudo, pessoal, não deixa nada. Então, ó, hoje eu vou te dar uma dica muito simples utilizando ovo, a casca do ovo, isso mesmo. Olha só como é bem simples. Quando você for utilizar o ovo, pessoal, o que você vai fazer? Faz um buraquinho aqui em cima, quebra somente a parte de cima do ovo, tá? E aí você tira, né, a gêmea clara e separa essa parte aqui, ó, não joga fora. Porque o que você vai fazer, galera? Você vai fazer isso daqui, ó. A gente vai colocá-la aqui, pessoal, na nossa horta. Ah, Juan, mas como que eu vou fazer isso, ó? Vai vim cá com galho, tá? Vai espetar aqui na terra esse galho. Importante que esse galho, pessoal, ele fica bem preso pra não ficar caindo na casca do ovo, né? Ó, e agora, olha como que é simples essa dica, ó. Você simplesmente vai fazer isso daqui, ó. O que que vai acontecer, galera? A borboleta, que é responsável pelas lagartinhas das nossas plantas, né, pessoal? Então, o que que ela vai fazer? Quando ela vier aqui, pra poder botar os ovinhos, Ela vai se deparar aqui com essa casca de ovo. E ela vai achar que é um predador, tá? E ela achando que é um predador, vai espantar ela e ela vai pra outro local, tá? Então, eu coloquei aqui uma, tá? Por enquanto, eu não tô tendo problemas com lagartas aqui na minha horta. Eu coloquei uma, mas você pode colocar várias, tá? Você pode colocar, espalhar aí em todo o seu canteiro Que o resultado vai ser ainda mais eficaz, tá bom, pessoal? Então, é isso. A explicação é essa. Você vai colocar aqui a casca do ovo, né? Ela vai vir aqui pra poder botar os ovinhos Só que quando ela chegar, ela vai se deparar aqui com essa casca de ovo, né? E ela vai ficar com medo, né? Vai achar que é um predador e ela vai sair, tá, pessoal? É uma forma até legal de combater aí Sem agredir, né? As borboletinhas, que elas fazem um papel fundamental aí na natureza, né? Elas têm um ótimo papel aí na natureza Então, assim, se você tem dó das borboletinhas Você pode estar fazendo isso Que você vai ter um bom resultado também Sem agredir aí e atrapalhar o ciclo das borboletinhas, pessoal Bom, agora você que ficou comigo no vídeo até o final, né? Vou dar uma diquinha aí Também simples sem agredir aí as borboletinhas, pessoal Que é o que você vai vir, tá? E sempre vai verificar por baixo das folhas Aí da sua couve, do seu alface Verifica se não está tendo ovinhos, tá? Se tiver os ovinhos, você tira os ovinhos Pode estar tirando com palitinho, assim, ó Aqui no caso eu não tenho, né? Mas você pode tirar antes que elas viram as lagartinhas, né, pessoal? É uma forma também legal de você estar aí eliminando, tá bom? Ó, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Vídeo pequeno, simples, mas com bastante informação E uma dica muito legal, tá? Se você gostou, deixa aquele like maravilhoso Deixa seu comentário aqui que é muito importante também, tá? Compartilha aí com seus amigos e familiares Aquela pessoa que gosta muito de horta Que gosta muito de dicas, tá? Não sabe como fazer, compartilha aí E se você não é inscrito, já se inscreva E ativa o sininho de notificação Valeu, que Deus abençoe cada um Fique com Deus e até o próximo vídeo Tchau